Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês aquelas bolinhas que a gente consegue ter acesso num processo de nacionalidade portuguesa no site ali do IRN, aquele código de acompanhamento. Quais são ali os passos que um processo de nacionalidade, eles terão em cada bolinha. A nacionalidade portuguesa evoluiu para Start Biglobal. Começando então pela bolinha 1, e aí é a que mais é perguntada, né? Porque fica um período muito grande a bolinha 1, qualquer que seja o processo, processo pelo casamento, filho, neto, qualquer processo de nacionalidade portuguesa, aonde a bolinha vai ficar mais tempo na bolinha 1. E a bolinha 1 é o que? É a recepção do processo, do pedido na conservatória. É onde a conservatória apenas vai olhar assim, para um processo de nacionalidade como filho, eu preciso do documento A, B, C e o D. Ele não vai olhar de fato o teor da documentação, apenas verificar se o documento A, B, C e D estão ali. Então é a recepção, e é recebido numa ordem cronológica, em qualquer conservatória que seja, e será analisado também em uma ordem cronológica. Pulando para a bolinha 2, é o momento em que o pedido, ele está pronto para ser analisado. Agora, a conservatória, ela já começa a olhar os documentos. Ela já fez a digitalização ali atrás, na bolinha 2, e agora, de fato, vai ver o teor de cada documento. E aí, uma coisa importante, eu estou falando para o processo feito diretamente no envio pela documentação, pelo correio numa conservatória, ou o advogado entregando a documentação numa conservatória, ou o solicitador, ou o próprio. Como vocês sabem, desde o dia 1º de dezembro de 2023, houve uma alteração ali nos protocolos, e obrigatoriamente, o advogado e o solicitador, ele deve fazer o protocolo online. Então, essa primeira fase, é a gente que faz, digitalizar o documento, ir na plataforma, e aí, o momento em que é submetido o documento, a gente identifica que já vai para a bolinha 2, que é o momento em que a conservatória, de fato, recebe e começa a olhar os documentos. Então, é a hora que abre os documentos. Já na bolinha 3, eu fiz até uma colinha aqui, a bolinha 3 é para a consulta das entidades. Além da conservatória, do consulado, nós precisamos também que essa documentação seja analisada por entidades externas. E quais são essas entidades que também olham todo tipo de nacionalidade? Quando eu digo todo tipo, volta a falar, filho, neto, casamento, né? O SEF, hoje, atualmente o AIMA, ele precisará olhar essa documentação. A polícia judiciária, também, registro criminal. E aí, é aqui que é o momento em que é para aquelas pessoas que residiram em outro país após os 16 anos e não comunica, às vezes, né? Há uma falta de comunicação ali no começo do processo e não apresentam antecedentes criminais desse outro país a qual residiu após 16 anos. É aqui que é identificado, que é feito o cruzamento e é identificado e é solicitado antecedentes criminais desse outro país, tá? Além das conservatórias, tá? Então, depois que todas essas entidades, elas analisarem e darem o parecer favorável de que o processo está ok, está apto, volta para a conservatória e aí continua o trâmite pela conservatória. Então, depois que é feito toda essa análise por todas essas conservatórias, a gente vai para a bolinha 4. É onde já tem a análise e a verificação de todas as entidades externas e agora a gente vai verificar se, de fato, aquela documentação cumpre com os requisitos legais para conceder a nacionalidade. É aqui que se, porventura, tiver algum documento desatualizado, a falta de um documento, houver a necessidade de uma transcrição, de uma homologação, é nessa fase, na fase 4, que será notificado. Essa notificação, ela é feita por e-mail, ela é feita pelo correio e agora, no processo online, ela é feita diretamente no sistema, tá? Então, é nessa fase 4. Aí é onde, geralmente, o cliente fica preocupado, que a bolinha até então está tudo verde e quando, às vezes, chega na fase 4, é o momento ali da exigência, entre aspas. E aí fica vermelho, aí vem uma notícia de que o seu processo foi paralisado, porque está incompleto e que existe um prazo X para que seja cumprido o que foi exigido, porque senão ele será arquivado e indeferido. Mas fique calmo, fique tranquilo que isso não é de um dia para o outro. E é muito comum processos que são mais longos, como casamento, neto, às vezes, na documentação como neto, certidão muito antiga, mas certidão de batismo. Então, às vezes, é algum esclarecimento quanto a algum documento. Então, é comum que isso ocorra, tá? E aí a gente cumpre com isso e o processo, ele vai ficar um tempo ali ainda, mesmo que eu cumpra hoje. Vamos supor, cumpri hoje com a bolinha, encaminhei a documentação necessária, a documentação complementar e aí, às vezes, demora ali uns 3, 4 meses ainda permanecendo como se nada tivesse cumprido. Mas não se preocupe, como eu disse, é a falta de atualização, às vezes, do sistema e também até analisarem o documento. Então, vai ficar ali como se nada tivesse cumprido, mas não quer dizer que não foi cumprido, tá? Depois, superamos a fase, a bolinha 4, vai para a bolinha 5. A bolinha 5 é aonde o documento agora está válido. Eles irão verificar se existe mesmo uma possibilidade legal da atribuição ou aquisição da nacionalidade portuguesa para aquela pessoa. Ok, identificaram, aí ele pula para a fase 6. Na fase 6, é a fase do despacho. E aí, é aonde também, às vezes, fica ali laranjinha, mas não quer dizer que o processo foi indeferido ou que há algum problema, tá? Na fase 6, o despacho é o momento em que o conservador, depois de analisar tudo o que já foi feito lá atrás, analisar a documentação, analisar os pareceres das entidades externas, ele dirá se esse processo cumpriu com todos os requisitos administrativos, então, com a documentação e todos os requisitos legais, se de fato aquela pessoa terá direito a obter a nacionalidade ou não. E aí, finalmente, chegamos na fase 7. E a fase 7 é aonde o registro de nascimento é criado. Então, foi ali, foi aceito, o despacho foi favorável, você cumpre com todos os requisitos legais, pula para a fase 7. E aí, a fase 7 é o momento em que o registro de nascimento é criado. O registro civil aqui de Portugal. E aí, sai aquele registro de nascimento que a maioria de vocês conhecem, né? E aí, a partir daí, é só correr para a alegria. É só solicitar o cartão cidadão, o passaporte, se o motivo desse processo foi para esse e por que eu falo motivo. Porque, às vezes, a pessoa está fazendo o processo, por exemplo, do avô e aí basta ali o registro de nascimento, não é necessário emitir o cartão cidadão, o passaporte, para que futuramente você possa obter a nacionalidade através dessa pessoa. Tá bom? Então, era isso. Hoje eu vim aqui só para contar para vocês todo o trâmite e tudo o que acontece no decorrer dessas bolinhas ali no site do IRN. E, novamente, importante, esse acompanhamento hoje, pelo advogado e pelo solicitador, é feito dentro do próprio site do IRN. Então, a gente consegue ali identificar se a documentação foi para correção ou não, mas também é compartilhado com o cliente, assim que a gente recebe o código de acesso, para que o cliente tenha todo o acompanhamento também. O prazo, eu não falei de prazo aqui, porque varia, né? Quanto tempo em cada bolinha fica, varia de acordo com cada tipo de processo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.